É flota envolvente que mexica a mente Quem tá presente, as novinhas é saliente Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum Que burro Voltar meu bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexe o bumbum Vem desce o bumbum Vai mexe o bumbum Vem com bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Vem com o bumbum Gol Vivar, madri Uh 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 Gare Fiat Uh Gare Fiat Uh Gare Fiat